A Arquidiocese de Belo Horizonte é formada por 1.500 comunidades de fé. São quase 300 paróquias na capital mineira e em 27 municípios da região metropolitana. Para levar a Palavra de Deus a todos esses lugares, a Arquidiocese reúne também instituições nas áreas da saúde, educação, comunicação e cultura, dedicadas principalmente ao cuidado com os mais pobres. Com o objetivo de servir sempre mais à luz da Palavra de Deus, em 1996, como fruto do projeto pastoral Construir a Esperança, a Arquidiocese de Belo Horizonte realiza a primeira Assembleia do Povo de Deus. A Assembleia buscou traçar a caminhada da igreja com o propósito de se tornar mais misericordiosa, participativa e missionária, atendendo aos anseios do novo milênio. Naquele momento, iniciava-se uma grande discussão. Que plano de pastoral deveria ser instaurado nesta Arquidiocese? Porque era um pedido não só do clero, mas de todos os leigos. Você não pode imaginar quanto foi linda a primeira Assembleia na participação do povo como uma resposta a um anseio que a gente já vinha tendo ao longo dos anos. A Segunda Assembleia do Povo de Deus aprovou encaminhamentos que foram levantados por toda a igreja, nas dimensões da espiritualidade encarnada e de comunhão, da vida comunitária e da inserção social. Então, esse tema, ele caiu como uma luva sobre o momento em que a Arquidiocese vivia. Igreja viva, povo de Deus, uma igreja que não é só uma igreja hierárquica, mas é uma igreja toda ministerial, uma igreja em comunhão, uma igreja que está aberta a todos, uma igreja que tem a preocupação em não criar elites, mas ouvir a todos, especialmente os mais carentes, os mais necessitados. Em 2008, acontece a Terceira APD. O ponto de partida para as discussões dessa Assembleia se voltaram para o caminho que a Arquidiocese de Belo Horizonte deveria seguir. Com isso, um novo projeto de evangelização é colocado em prática. Igreja viva, sempre em missão. Na Terceira APD, nós percebemos a complexidade que é a Arquidiocese. Não era possível estabelecer apenas uma única prioridade ou algumas prioridades para toda a Arquidiocese. Tanto é que no projeto de evangelização que dela saiu, houve 12 programas de evangelização. A Quarta Assembleia volta seus olhos para as necessidades do mundo, com o objetivo de promover a vida humana e toda a criação divina. Bom, desde que a Arquidiocese tomou como compromisso ter nas Assembleias um lugar para a renovação na Pastoral, uma preocupação sempre surge nesse horizonte. É a preocupação de ouvir. E nesse momento de ouvir, uma importante pesquisa foi contratada para que ninguém ficasse de fora dessa escuta, para que todos pudessem ser incluídos, sem exceção. Como fruto dessas Assembleias, a Arquidiocese de Belo Horizonte, respondendo aos anseios da comunidade eclesial, cria os vicariatos para a ação pastoral, para a ação social e política e para a comunicação e cultura. Com isso, busca cada vez mais se aproximar das comunidades de fé, através de uma ação evangelizadora e social. O vicariato para a ação pastoral da Arquidiocese tem essa grande missão de ser o órgão que organiza toda a pastoral, a ação evangelizadora da Arquidiocese, na perspectiva daquilo que as Assembleias do Povo de Deus decidem como caminho, como prioridade de evangelização na Arquidiocese. O vicariato, Episcopal para a ação social e política, ele tem atuado prioritariamente junto aos mais pobres, aos empobrecidos, por meio das pastorais sociais que lá estão e que atuam em toda a Arquidiocese. A criação do vicariato para a comunicação e cultura, em primeiro lugar, uniu, articulou inteligentemente os vários veículos de comunicação para facilitar e desobstruir tudo aquilo que impediu uma boa evangelização deste campo. Num segundo momento, deu-se uma atenção maior à cultura. 2016 Mais uma vez, a Arquidiocese de Belo Horizonte vive a 5ª Assembleia do Povo de Deus. Este é um momento oportuno para dar novos passos, discernindo o caminho à luz da Palavra de Deus. Juntos, somos chamados a construir esse caminho da 5ª APD. Nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte está em Assembleia. Isso significa dizer que nós todos, como povo de Deus, queremos rever, compreender melhor nossa caminhada missionária para encontrarmos caminhos de novas respostas. Somos nós, juntos, assumindo a tarefa bonita de rever, dialogar, encontrar novos caminhos e apontar rumos novos e assumir novas metas. A Arquidiocese de Belo Horizonte, rumo ao seu primeiro centenário, busca constantemente realizar essa experiência de escuta dos clamores da nossa sociedade e, principalmente, dar voz aos empobrecidos, diferentes e distantes. É por isso mesmo que você não pode deixar de participar. Uma participação importante, determinante para todos nós, através, primeiro, já agora, da pesquisa que estamos fazendo. Nós precisamos escutar os jovens, os pobres, os sofredores, os formadores de opinião. Assim, escutando uns aos outros, nós poderemos discernir melhor o que precisamos escolher para uma nova resposta. A celebração da 5ª APD é uma indispensável experiência de avaliação para orientar as ações pastorais para o próximo quadriênio, com o objetivo de qualificar a ação pastoral, inspirados pelos ensinamentos do Papa Francisco de ser uma igreja em estado permanente de missão, uma igreja em saída. Hoje, nós temos mais consciência da importância de organizar a nossa ação pastoral. A Assembleia se torna, sim, um momento de avaliação e de planejamento, o que nos dá a oportunidade de pensar, para os próximos quatro anos, quais são as realidades pastorais, evangelizadoras, que mais vão exigir nossas forças. Eu entendo que a Assembleia é um momento de bênçãos e graças na vida da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. É um momento importante porque eu vou poder ter a oportunidade de conhecer o cenário da nossa Arquidiocese. Ainda temos muito que avançar, reconhecendo a necessidade urgente de mudanças na igreja. E a Assembleia do Povo de Deus é uma importante ferramenta nesta transformação. Só olhando para trás e revendo a caminhada, podemos superar as fragilidades do presente e ter uma postura firme, porém amorosa, no tratamento da complexa realidade do nosso tempo. Para que possamos ser uma igreja missionária e servidora da palavra. Nós olhamos para a 5ª Assembleia do Povo de Deus com bastante vontade, com bastante desejo de que seja um tempo bom para a Arquidiocese. É um momento tão importante para a nossa Arquidiocese, é um momento de reflexão. E essa reflexão, ao meu ver, tem que ser voltada sim para a juventude, porque hoje é uma grande parte da nossa sociedade. Nós esperamos que a igreja olhe para a juventude, acreditando e apostando na juventude, neste tempo que é um tempo de, então, sermos uma igreja em saída, uma igreja servidora e missionária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.